Foi lançado o programa Desenrola, do governo federal, um projeto que vai negociar a dívida da população brasileira. Algo similar ao que já era feito com as empresas através do Refis. Agora chegou a vez das pessoas físicas. Aqui vamos falar como funciona, quem pode usar o programa, o que pode ser negociado e quais dívidas vão sair do cadastro negativo sem que a pessoa precise sequer mexer no bolso. O Desenrola começa em 17 de julho e nesta primeira etapa será com pessoas com renda mensal de até 20 mil. Já de cara, todos os bancos do país terão que limpar o nome das pessoas que têm dívidas inferiores a R$ 100. Segundo dados do Ministério da Fazenda, estamos falando de 1 milhão e 500 mil pessoas. Só que um detalhe importante é que a dívida não desaparece. O débito continua existindo, mas as pessoas não ficam mais com o nome sujo por conta dessa dívida de até R$ 100. Neste primeiro momento, conhecido como faixa 2, as pessoas negociam diretamente com as instituições financeiras. Em troca, o governo vai oferecer um incentivo para que o banco melhore a oferta de crédito. Não faz parte do programa taxas de dívidas de crédito rural ou débitos com garantia da União. A expectativa é que 30 milhões de pessoas já possam ser beneficiadas. Já em setembro, inicia-se a faixa 1 do programa Desenrola, para pessoas com renda de até 2 salários mínimos. Neste caso, as negociações serão feitas através de uma plataforma digital do governo. Esta faixa terá condições mais vantajosas de renegociação, com taxas de juros de 1,99%, parcelamento em até 60 vezes, e prazo de carência superior a 30 dias. Ao fazer parte do programa, as pessoas já voltam a ficar com o nome limpo.